Fala batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui, como vocês viram no título, a gente vai testar o desempenho do ROG Phone 8 Pro, a gente vai testar alguns benchmarks pra pegar a pontuação dele e também ver o desempenho de temperatura que ele alcança com e sem o cooler, beleza? Esse aqui é o cooler que acompanha ele na caixa, já vou mostrar pra vocês aqui ó, em tamanho grande pra vocês observarem, tem dois botões aqui atrás, a sua versão anterior tinha quatro botões, ele ficou um pouco mais leve, porém diz que resfria mais ainda essa parte aqui. Embaixo a gente tem uma entrada P2 pra poder botar fone de ouvido e aqui pra poder carregar o celular, certo? Esse aqui é um vídeo galera, que acompanha outros reviews, certo? Então tem um review completo, tem como é a experiência do Game Genie e tem esse vídeo aqui com o teste de temperatura e desempenho do ROG Phone 8 Pro, beleza? Então tá aqui já, não ser bem direto, vamos entrar aqui no primeiro teste sem cooler algum no Antutu Bitmark, a gente vai começar a observar a temperatura dele, isso aqui é a temperatura da CPU, certo? Do processador, então é normal que ela seja um pouco mais quente do que a bateria, a bateria deve estar em cerca de 33 graus, como você pode observar aqui. Esse teste interno é melhor do que o externo, certo? Por isso a gente vai utilizar ele pra comparação, então salva esse número aí, começando o teste aqui então, deixa rolar. Música 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 Olha só então a pontuação que ele alcançou aqui sem o cooler, claro que essa pontuação varia, às vezes com o teste também, certo? Mas fica aqui salvo pra gente poder colocar as próximas lado a lado. Ele foi de 33 graus, 0.8 para 46, vamos ver aqui a temperatura dele agora. Em CPU, né? Então ele subiu 12 graus, tá vendo aqui? CPU tá a 59, 54 graus, 55, 53, certo? Vai oscilando porque, claro, é a temperatura do processador. Já da bateria fica mais constante, vai descendo aos poucos, de acordo com arrefecimento do celular, né? É o poder de dissipar calor do próprio corpo do celular aqui, certo? Esse fundo aqui é de vidro, não é de plástico, certo? É um vidro com uma espécie de fosco, certo? Deixa até bem bonitão. Eu vou esperar então ele baixar a temperatura, galera, pra ficar uns 33 graus mais ou menos como ele tava aqui. E aí eu vou fazer agora o teste com o cooler, adicionando o cooler, certo? E depois com o cooler e o cabo de energia, pois ele tem o modo Frozen que fica mais gelado ainda o cooler, certo? Aqui, ó, só com esse resultado, sem um cooler nenhum, a posição dele já bate todos os testes que tem aqui do AnTuTu, ó. Esse aqui é o meu ROG Phone 8 Pro, certo? Acabou de bater 2.117.000 de pontuação. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que quando você encaixa o cooler, esse modo X vai para o modo X+. Isso significa que você tá dando pro celular um modo de resfriamento ativo e isso libera mais desempenho nele. Ele não se preocupa muito em segurar o desempenho do processador pra não deixar o celular esquentar tanto. Então esse modo X vira X+, porque ele vai dar um desempenho a mais sabendo que tem um resfriamento ativo ligado ao corpo do celular, tá entendendo? Então eu vou encaixar agora o cooler, vocês podem ver aqui como que ele é, um botãozinho aqui em cima, que ao clicar ele libera um espaço. Lembrando que esse cooler do ROG Phone 8 só encaixa no ROG Phone 8 e suas variações, 8 Pro, 8 Pro Edition. Ele não encaixa no ROG Phone 6, que tá aqui na minha mão inclusive, e o do ROG Phone 6 e 7, que também tá aqui na minha mão, não encaixam no ROG Phone 8, porque as bordas do ROG Phone 8 são quadradas e a do ROG Phone 6 e suas variantes até o 7 são redondas, entendeu? Então as bordas não se encaixam, eu já tentei encaixar, não funciona, ok? Só funciona no 8. Vamos encaixar aqui e vocês vão ver o modo X virar X+, agora ó, vou encaixar aqui no tipo C. E o X vai virar X+, assim que ele identificar. Olha lá, X+, então desempenha mais, agora a gente vai e já identifica aqui ó, a FTV Cooler X está executando. Eu tô deixando dessa maneira aqui pra ter desempenho máximo, isso aqui liga um RGB, o cooler já tá rodando, e ele já está aqui, você pode ver nas configurações, os modos ó, inteligente, frio e gelado. Vou deixar no gelado pra gente testar agora, e depois com o cooler ligado na tomada eu vou no congelado, ok? Então vamos lá pro Antutu da mesma maneira, podem ver a temperatura pra ver inicial, a bateria está a 34 graus, 0.7, um pouquinho a mais do que começou o outro, né, porque a gente já veio de um teste agora, tá tranquilo. E a CPU que é o que mais importa pra mim aqui o teste tá a 37, 38, como era quando a gente viu agora há pouco no teste anterior. Então deixa aqui testando. Tchau. 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 Ok, então essa foi a pontuação com o cooler galera, 2.165.000, foi maior que a passada, né? Ele começou aqui em 34 e foi até a 41 também. Ele subiu menos temperatura do que sem o cooler, obviamente, né? Então vamos ver aqui agora como tá a CPU, tá em 47, 51 desceu ali rápido, porque como o cooler já continua rodando, ele já começa a esfriar mais. Mas você vê como a base foi 35, ele fica muito mais estabilizado aqui nos 45 graus, né? A bateria tá aqui nos seus 40 graus também, bem estabilizada pra um teste de desempenho. Ou seja, o cooler realmente faz diferença e, se não me engano aqui, ele superou a marca passada, então ele também fez diferença no desempenho. Agora, será que a temperatura fica melhor se a gente utilizar o cooler no seu modo congelado, com o modo plugado aqui no celular? Vou deixar o celular estabilizado de novo pra os seus 30 e poucos graus e a gente vai fazer novamente o teste e vai ver, certo? A gente continuou derrotando todos os outros dispositivos. O nosso ROG Phone aqui é o mais poderoso de todos. O ROG Phone 8 Pro tá aqui também marcado, ó, versão 16GB de RAM. Essa nossa versão é de 24 e ele superou também todos os outros que tinha em teste aqui. Engraçado que o celular não fica quente, cara. Aqui no meiozinho fica bem gelado, porque é onde tá o processador e é onde o cooler fica pegando, né? Talvez isso aqui faça o celular esquentar um pouco, já que ele vai carregar um pouco, de 70% aqui. Mas vamos lá, vamos com configurações aqui. Vamos ligar o modo congelado, galera. O cooler começa a girar mais rápido aqui, certo? E vai ficar, naturalmente, o celular mais frio, teoricamente, né? Vamos lá, então, abrir aqui o AnTuTu, 33 graus, certo? Como nosso primeiro teste, padrão. E a CPU, 40 graus, 42 graus, 39. Vai oscilando aqui, naturalmente, né, galera? Porque, como eu falei, vai carregar, talvez ele fica dando essa oscilação mais brusca na CPU, certo? Mas, consideramos que é a mesma temperatura base, né? Vamos repetir o teste. Vamos ver se ele supera essa marca. Começando o teste, então. Vamos lá, vamos lá. Ok, então vamos lá. Vamos ver os resultados. Este aqui com o cooler, nossa, a temperatura já deu pra ver de longe. Começou com 33,7 e acabou com 36,7. Porque tem, claro, coisas que são mais pesadas durante o teste, certo? Então, você pode ver que a temperatura com o cooler no congelado não chegou aos 40 graus. Já a pontuação total, eu acho que sem o modo congelado, ele teve uma pontuação melhor. Mas, como eu disse, cada teste vai oscilando, entendeu? Vai pegando uma pontuação diferente em cada teste. Então, é basicamente essa pontuação. 2 milhões e 160 e poucos mil, 170 e poucos mil a gente podia conçar, entendeu? A temperatura aqui de CPU, 42 graus, 43 graus. Então, a temperatura bem tranquila. O teste acabou de ser feito, certo? E pra uma CPU tá bem baixo. E a temperatura de bateria já continua abaixando aqui. Tava 37, foi pra 36,9 agora. Ou seja, bem controlado mesmo. Ou seja, o cooler faz realmente diferença. E nesse modo congelado, realmente é mais frio, né? Consegue ter um desempenho melhor de temperatura. Agora, além disso, que eu vou botar lado a lado aí pra vocês. A gente vai ver coisas que a gente pode utilizar com esse cooler, entendeu? Como a gente pode configurar esses botões aqui do cooler pra um jogo, ok? Vamos nessa. Vou colocar aqui agora também iluminação do cooler, certo? Uma noção de como fica. Vocês vão poder ver aqui as cores mudando, ó. Você pode configurar isso aqui em vários modos, ó. Quando recebe chamada, quando toca uma música, quando tá com o modo X ativado, quando tá carregando, quando a tela tá ativada, certo? E você pode editar a iluminação com vários efeitos aqui, ó. Efeito arco-íris que ele fica trocando as cores, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Acompanha aqui na rede de quem. Temos aqui mudar de cor com a temperatura. Então, enquanto ele tá frio, fica verde. Quando vai ficar quase quente, tá laranja. E quando tá muito quente, vai ficar vermelho. Estamos aqui no stand de tiro, como vocês podem ver do Bloodstrike. E aqui você pode puxar os Air Triggers. Nessas configurações dos Air Triggers, você também pode utilizar os botões do cooler. Você pode habilitar, de preferência, para atirar e mirar. Mas você pode também colocar uma função extra, como ativar uma ação dupla. Por exemplo, se eu ativar uma ação dupla aqui, ó. Com só um clique, ele vai fazer os dois já. Mas nesse caso aqui, eu recomendo que você deixe em ação única. E utilize, de fato, como só pra abrir mira e atirar, certo? Porque aí você pode usar de forma inteligente, às vezes atirar em hipfire. E nos botões que você tem aqui dos Air Triggers, você vai fazer uma partição dupla, como eu estou fazendo aqui, ó. Partição dupla, certo? E aí, cada lado do Air Trigger vai virar um botão extra. Ou seja, você vai jogar com cerca de seis botões, além dos seus dedos polegares. Vai ter uma bela vantagem. Tudo isso que vocês estão vendo aqui do Game Genie, eu vou deixar um vídeo explicando tudinho, como você pode configurar explorando o Game Genie. Porque é algo muito longo e algo bem individualista pra cada jogo. Então, aqui nesse jogo aqui, a gente só vai experimentar fazer um gameplay, pra vocês verem como que funcionaria eu jogando com o cooler. 166 FPS. E ao mesmo tempo, tem uma tela de 165, ele vai... Daquele jeito, né? Quase. Toma ali. Quase pega o cara no ar, véi. Vou tentar ficar mais posicionado aqui pra onde tá. Tem um. E é bom que a gente pode agachar e atirar ao mesmo tempo aqui com os Air Triggers. E ao mesmo tempo os botões, cara. Esse aqui é muito bom. Essa aqui foi a gameplay, galera, com o máximo de FPS possível no Blood Strider. Mas, então, é isso, batalhão. Esse aqui foi o teste de desempenho e review de temperatura do ROG Phone 8 Pro. Também mostrei um pouco sobre o cooler do ROG Phone 8 Pro, certo? E como utilizar esses botões como um controle nos seus jogos. Ele é mais leve, ele tem um desempenho de temperatura notavelmente melhor do que o ROG Phone 6 e o 7. Porém, eu ainda prefiro que ele tivesse o botão extra aqui, como tinha nas versões do ROG Phone 6 e ROG Phone 7. Ambos não possuem suporte pra passar o HDMI por aqui, o que é um ponto negativo. Pois eu poderia utilizar ele como placa de captura e fazer várias gameplays diretamente desse tipo 6. Esse tipo 6 aqui apenas carrega. Esse aqui passa a passagem de áudio. O do ROG Phone 6 não tinha, mas do ROG Phone 7 tem. E o do ROG Phone 7 também tinha um subwoofer. Quem lembra, vou deixar aqui um review na descrição ou no card passando aqui em cima do subwoofer do ROG Phone 7. Onde deixava a experiência de áudio ainda melhor quando você utilizava o cooler, certo? Esse aqui foi o review do cooler e também do desempenho e temperatura do ROG Phone 8 Pro. Espero que vocês tenham gostado. Pra mais um vídeo, fique atento e ative o sininho de notificações aqui no YouTube. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e falou! Tchau!